Aqui ó, Avenida Vasconcelos Costa e o cruzamento dessa avenida aqui, Belarmino Cota Pacheco. Tem o semáforo, nessa pista de rolamento na Avenida Vasconcelos Costa, quase meia-noite e meia, estava essa moto na frente, segundo a versão que nós ouvimos dos envolvidos. Logo em seguida estava esse veículo aqui, com quatro, três ou quatro pessoas dentro. E parados no semáforo, quando de repente só ouviu o estrondo, bem, esse carro aqui, o Peugeot, veio, olha o estrago que fez no Uno. Na hora do acidente, o Fiat Uno parou no semáforo e o Peugeot que veio atrás perdeu o controle e aí causou todo esse estrago. Estava chovendo na hora? Estava garoando na hora, estava garoando. Pista escorregadia também. E o condutor do Peugeot, há indícios de estar embriagado. A gente não sabe isso ainda, a perícia agora vai ver se o condutor estava embriagado ou não. Você está tranquilo, não machucou nada? Não, porque graças a Deus, né? Eu pulei da moto, né? Na hora que eu vi o sinal estava fechado, o Uno parou atrás de mim, que é o Uno da senhora, e ele veio em alta velocidade também, derrapou o carro, bateu na traseira do Uno, eu já pulei, né? E o Uno passou em cima da minha moto. São versões distintas. Os condutores da moto e do Uno alegam que o semáforo estava fechado. Já o condutor do Peugeot alega que estava aberto. São versões distintas. Como a gente não estava, nós vamos constar as versões de cada um no BO e encaminhar para o delegado. Cabo Silva, o pessoal falando que o condutor do Peugeot é um policial, porém está em horário de folga, não está trabalhando. O senhor confirma aí? Sim, ele é militar, será conduzido pelo fato de estar aparentemente que ele possa ter ingerido bebida alcoólica. Mas o fato mesmo que ele vai ser conduzido é porque ele foi convidado a fazer o teste do etilômetro e ele se recusou. Normal, como vocês agem com todo mundo, com todas as ocorrências, é isso? Normal, não tem, não tem, a polícia ela é distinta, ela não parte para um lado e nem para o outro. Tem que ser feito, tem que ser feito. Sim, independente se é policial ou qualquer outra profissão, o serviço da polícia é o mesmo.